STJ mantém decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou inquilina de imóvel comercial a pagar os aluguéis referentes ao período posterior ao vencimento do contrato. O recurso especial foi interposto no Superior Tribunal de Justiça pela inquilina do imóvel. Ela esperava que o STJ revertesse a condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão do TJ do Estado, ela deveria pagar os aluguéis referentes ao período entre o vencimento do contrato e a desocupação do imóvel. Quando o contrato venceu, os proprietários se recusaram a renová-lo e pediram o imóvel de volta. A inquilina não aceitou devolver porque mantinha um comércio no local. Ela ingressou com uma ação renovatória na tentativa de permanecer, mas acabou aceitando sair antes do julgamento do mérito do processo. Como a inquilina desistiu, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação renovatória. Os donos do imóvel também ingressaram com ação no TJ de São Paulo. Exigiam o despejo por denúncia vazia, alegando que o vencimento do contrato dava esse direito. O Tribunal de Justiça Estadual condenou a comerciante a pagar os aluguéis atrasados. Ao julgar o recurso que ela interpôs no STJ, a terceira turma acompanhou o voto do relator, ministro Moura Ribeiro, e manteve a decisão da instância de origem.